O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. O Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. A Secretaria Estadual da Fazenda calculou nesta semana a arrecadação para definir qual será a linha de corte para o pagamento dos salários dos servidores no mês de outubro. Conforme o governo de José Vustartori, a mesma modalidade usada neste mês de outubro irá se repetir em novembro, pagando primeiramente os vencimentos dos servidores que recebem menor valor. A faixa que será quitada de maneira integral será divulgada nesta segunda-feira, 30 de outubro, e a expectativa do Piratini efetuar o pagamento até o dia 31 de outubro.